Oi meus queridos, Paloma da PK Escola Canina. Hoje foi dia de aula de passeio estruturado, que a tia adora, com a Belinha e com a Pipoca. A Belinha é essa caramelo maravilhosa, que tem 7 anos de idade e anda super bem na rua, super tranquila. Tanto é que é uma cachorra que é fora da média, né, porque ela anda muito bem de peitoral e não puxa e é tranquilo o passeio com ela. E a Pipoca, que é uma border com pastor australiano e ela é super agitada, embora ambas frequentem creche, são sociáveis e tudo mais, a Pipoca, que é a branquinha e pretinha, ela é super agitada quando avista outros cães. Ela late, ela fica sob dois apoios e a gente já mudou as ferramentas e tá treinando aí a Flá pra conduzi-las, porque a Pipoca e a Belinha, a Belinha anda bem, mas a Pipoca ela é bem forte e ela tem que andar certinho, aí o passeio tem que ser seguro pra todo mundo. Ferramentas confiáveis, passeio seguro e comunicação clara, direta e simples, certo? Essa foi a nossa primeira aula, acompanha a evolução dessas princesas aí, principalmente da Pipoca. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.